Bom, devido às últimas enchentes aqui no município de Tirolo de Moura, várias famílias ficaram desabrigadas, perderam o que tinha dentro de casa e para ajudar, contribuir com essas famílias, os agentes comunitários de saúde realizaram uma ação junto, aqui com a atenção básica, e arrecadaram várias toneladas de alimentos, até mesmo colchões, fogões, enfim, muita coisa foi arrecadada. A gente vai conversar com a Jéssica Lobarque, que é diretora da atenção básica, que vai falar para a gente mais ou menos o que foi arrecadado, quantas cestas foi possível fazer com a doação da população. Achamos que ia ser bem tranquilo e fomos surpreendidos com uma ação maravilhosa, graças a Deus e graças aos nossos agentes comunitários. Conseguimos arrecadar vários alimentos, conseguimos montar 198 cestas básicas, vários colchões de solteiro, vários colchões de casal, roupas, nossos inúmeros calçados, eu tenho os números exatos, agora de cabeça eu não sei, os pares, foram muitas coisas. Eu quero aproveitar, quero agradecer a população que nos ajudou, que abraçou essa causa, quero aproveitar também e agradecer aos nossos agentes comunitários pela iniciativa, quero agradecer a cada um que nos apoiou, que nos ajudou, aos nossos motoristas, que nos deu o maior apoio e sua gratidão por essa ação, foi uma ação incrível, incrível mesmo, fui surpreendida pelo tamanho do sucesso, sabe? Quando a gente olhou aquele salão, assim, lotado de alimentos, não tinha como a gente não se emocionar. Quero aproveitar também e agradecer a Cris, do CISSMAT. Nossa, muito parceiros, a gente todo se uniu em prol de ajudar ao próximo. Essas cestas, elas estão distribuídas por vocês mesmo ou será a assistência social aqui do município? Mário, por nós, eu queria muito mesmo, de coração, eu e Jéssica, na atenção básica, junto com os agentes, a gente fazer a entrega delas. Mas vocês sabem que temos uma agenda, temos um compromisso, cobranças, então a gente não podemos parar aqui para a gente fazer isso. Então, tudo que arrecadamos, esses alimentos, roupas, calçados, tudo, nós vamos passar para a assistência social. E eles aqui têm as famílias cadastradas que vão receber essas cestas? Tanto que, tanto as pessoas que foram atingidas serão contempladas com essas cestas, quanto as pessoas carentes também. Porque, como eu te falei, o número que nós esperávamos, ele ultrapassou, entendeu? Então, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas.